Ela está querendo falar com você outra vez, Ferreira. Ela está acordada? Está acordada. Ele esperando. Sente-se aqui, papai. Eu quero falar às suas com ela. Venha, Bá. Sente-se, papai. O senhor não sabia que era eu. Eu não sabia. Ou não teria tirado. O senhor pensou que fosse o Rodolfo. E atirou para matar, papai. Eu preciso que essa nossa conversa seja franca, papai. Eu vi na minha frente o irmão do Guilherme. Eu não sabia que era você. Na verdade, eu tinha certeza que era ele, o doutor Rodolfo. E eu atirei para matar. Pois era eu, meu pai. Eu não posso imaginar que você tenha feito isso outras vezes, minha moça. Eu não posso acreditar. Desculpe. Eu não vim aqui para recriminá-la. Nós já brigamos muito. Já discutimos demais nessa vida. E eu gostaria de me entender melhor com você daqui para frente. Eu também, papai. Eu gostaria de me entender melhor com o senhor. Porque eu amo muito o senhor. Eu também, minha filha. Eu amo muito você. Você não pode imaginar a angústia que eu sofri. Quando eu vi que era você. Parecia um pesadelo você ali no chão com aquelas roupas. E eu com o revólver na mão. Não se aflija, papai. Não se aflija. Eu estou boa. Eu vou ficar boa. Parece que, pelo menos, em alguma coisa eu puxei o senhor. Pai. Sei, minha filha. Preciso lhe contar uma coisa. Para que não haja mais mentira entre nós. Sei, minha filha. Depois, descanse agora. Você ainda está muito fraca. Eu preciso. Eu preciso para que eu possa descansar em paz, papai. Eu não quero que o senhor culpe a mamãe. Pelo que aconteceu. Eu fui a única responsável por tudo, papai. Sim, minha filha. Por tudo. Nós vamos ter muito tempo para conversar sobre isso. Descanse agora, por favor. Descanse. Eu estou mesmo cansada. Isso. Depois você fala. Durma, minha filha. Durma. Descanse. Us. Eu estou mesmo cansada. Legenda Adriana Zanotto